A muitos anos passados no mundo existia, uma jovem encantadora, o seu nome era Luzia. Um moço apaixonado casar com ela queria, explicando foi dizendo, Que lindos olhos tens, eu queria seu amor e seus olhos também. Mas Luzia respondeu, estes olhos são seus, mas casar não me convém. E se entra para o jovem, que eu não desprezo o amor. Porque é a graça divina que no mundo Deus deixou. Se você quiser meus olhos, ei achar que tem valor. Este caso é diferente, leve eles de presente, pra consolar a sua dor. Vendo ela arrancar os olhos, pensou que estava fingindo. E virou-se para ele, foi entregando, sorrindo. E o rapaz foi pegando, com as lágrimas caindo. Quando olhou para Luzia, em seu rosto ele via, outros dois olhos mais lindos. Põe seu joelho no chão, disse um jovem apaixonado. Perdoe-me, Santa Luzia, eu bem sei que estou errado. Perdoe-me, Santa Luzia, eu bem sei que estou errado. Perdoe-me, Santa Luzia, eu bem sei que estou errado. A minha luz pra sempre lhe proteger E agora sequenciando essa festa bonita Esta dupla que também faz parte Dessa história da música sertaneja Lil e Leu Vem cá Lil e Leu Ae